Oi pessoal, dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde mostram que o número de mortes em decorrência da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, subiu de 18 para 25 de ontem para hoje. Já o número de pessoas que contraíram o vírus passou de 1.128 para 1.546. Segundo o Ministério da Saúde, com a nova atualização, todos os estados brasileiros possuem casos do novo coronavírus. A região sudeste concentra o maior número de casos, são 926, seguida da região nordeste com 231, da sul com 179, da centro-oeste com 161 casos e da região norte com 49 casos. São Paulo acumula o maior número de casos, são 631, seguido por Rio de Janeiro com 186 casos, Distrito Federal 117, Ceará 112, Minas Gerais 83 e Rio Grande do Sul 73 casos. Em seguida vem o estado de Santa Catarina com 57 casos, Paraná 50, Bahia 49, Pernambuco 37, Amazonas com 26 casos, Espírito Santo 26, Goiás 21, Mato Grosso do Sul 21, Acre com 11 casos, Sergipe com 10, Rio Grande do Norte com 9 casos, Alagoas com 7, Pará 4, Piauí 4, Rondônia 3, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Tocantins e Rondônia 2 casos em cada estado, Amapá e Paraíba, 1 caso em cada estado. As informações são da Agência Brasil, obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos.